O hacker Walter Delgatti Neto fala agora, daqui a pouquinho, uma CPMI dos atos de 8 de janeiro. Então a gente volta pra Brasília pra falar justamente sobre isso, ao vivo, com o Bruno Pinheiro, que tá lá na concentração, né Bruno? A gente tá acompanhando aqui, embora à distância, na expectativa do início dessa reunião que tava prevista pras 9 horas da manhã, mas por enquanto tá só naquele momento de concentração, os parlamentares se movimentando dentro do plenário. Dá pra adiantar alguma coisa pra gente por aí? A gente adianta sim essa informação, aliás, a você um ótimo dia. Ao meu lado o deputado Arthur Maia, isso não iniciou porque o deputado tava chegando, tava finalizando. Pra começar o dia, inclusive hoje, dia aniversário, aproveitar aqui e dar já ao senhor um feliz aniversário, um ótimo dia ao senhor. Que bom conversar ao vivo com a Jovem Pan. Um dia é importante, o hacker já está aqui, veio acompanhado do seu advogado, da Polícia Federal. A expectativa é que ele não fique em silêncio então, deputado. Que ele responda e o senhor acha que tem uma ligação. Isso, esse encontro lá em setembro, existe uma ligação com os atos do 8 de janeiro? Olha, não há dúvida de que tudo que acontecia no 8 de janeiro foi consequência de uma série de acontecimentos, de discursos, de falas mal postas e de ações, sobretudo, que levaram as pessoas a chegar aqui e cometer aquele ato abominável contra a democracia no dia 8 de janeiro. O depoente de hoje, ele foi, pelo que se diz, chamado a participar de uma ação no sentido de fraudar as urnas eletrônicas para desqualificar a confiança, para trazer realmente uma suspeição sobre o sistema eleitoral brasileiro. Não conseguiu, o que prova que as urnas de fato são invioláveis, mas é preciso que atos como esse sejam de fato investigados, seja tomado conhecimento do que aconteceu. Eu acho que é realmente mais um depoimento extremamente importante para os trabalhos que estamos realizando nessa CPMI. Ontem ele já foi ouvido, era uma expectativa que ele ficasse em silêncio, ele respondeu aos questionamentos, disse que repassou um valor em dinheiro de 40 mil reais, a ideia é que ele repita o que já respondeu ontem e ainda se sentir à vontade que faça outras revelações, deputado. E isso vai ajudar no relatório final que existe já, a expectativa que já encerre nos próximos dias a CPMI? Claro, claro que sim. Eu não acordei o depoimento dele ontem, mas espero que de fato tudo que ele participou, tudo que ele fez, ele tenha agora a oportunidade de esclarecer para o Brasil e se retratar. Se ele errou, e certamente errou, está na hora dele dar uma contribuição para esclarecer o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro. Eu vou repetir o que eu disse no começo. É muito importante nós brasileiros compreendermos que o que aconteceu no dia 8 de janeiro não foi um episódio isolado no tempo. No dia 8 de janeiro, de repente, chegaram aqui na Praça dos Três Poderes milhares de pessoas que invadiram e depredaram o prédio dos Três Poderes. Não é um fato isolado, isso vem como o corolário, o final de uma história triste, de um capítulo infeliz para o nosso país, de pessoas que desacreditaram na democracia, de pessoas que quiseram um golpe militar, pessoas que quiseram de fato desrespeitar a democracia, porque obviamente que um país como o nosso, um país que tem importância no Brasil, uma das maiores economias do mundo, uma das maiores democracias do planeta, nós não podemos admitir que seja algo normal, banal, que milhares de pessoas entrem na sede dos Três Poderes e destruam a sede dos Três Poderes. Isso é abominável. Tanto que eu estou apresentando nos próximos dias um projeto de lei para caracterizar como crime de terrorismo aqueles que atentem contra a integridade da sede dos Três Poderes da República, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional, porque isso é uma questão de respeito ao nosso país, à nossa democracia, e não há dúvida que o que aconteceu aqui não pode ser banalizado, e é por isso que estamos trabalhando com a CPMI. Ok, mais uma vez, muito obrigado. A gente continua acompanhando. Um ótimo dia ao senhor. Muito obrigado. Bom dia. Uma entrevista exclusiva, então, com o deputado Arthur Maia, que já segue até a CPMI. Eu observo aqui agora também que a senadora Elisiane Gama, que é a relatora, já está acessando essa área também, onde fica a sala de reuniões. Só para finalizar aqui, Lívia, rapidamente, conversei com o senador Flávio Bolsonaro, que me disse que não faz sentido esse valor de 40 mil reais, que fosse o resultado final para tentar alterar o resultado das eleições, que isso não faz sentido algum e que não leva nenhuma ligação com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O foco com quem eu cheguei a conversar da oposição é realmente esquecer um pouco essa história da deputada Carla Zambelli e se concentrar na operação Vaza Jato. Sobre as informações e envolvimento do hacker. Então, inicia agora, em alguns minutos, essa reunião. E na semana que vem, a expectativa é de ouvir o ex-ministro do GSI, o G. Dias, nesta mesma CPMI, que investiga os atos do 8 de janeiro. Lívia Zanolini. Ok, muito obrigada pelas informações. Bruno Pinheiro segue na concentração, só aguardando, efetivamente, o início dessa sessão da CPMI. Obrigada, Bruno. A CPI.